Fica firminha aí, giringoça! Eu vou ensinar a minha nova dança! Só que eu esqueci de ligar a vitrola, rapidinho! É de calma, amor! Eu faço que nem o Michael Jackson! De novo! Tô legal, tô legal! Aí, tomei! Tão facinhos, forró aí também! Agora o Big Dance! Aí porcaria, machucou? Meu melhor amigo é o Tibu! Ele foi treinado pra surfar nas minhas asas! Sobe, Tibu! Lala! Opa! Esses são meus brothers! Vamos pra um rolê! Vamos zoar! Chega mais, colega! Vai ficar famoso agora! Vem! Chega mais! Pode olhar à vontade! Está começando o Big Brother Cybertron! Os brothers ficaram isolados na última semana e incomunicados até a hora de entrar na casa! Mas agora, vamos lá falar com eles! Como está essa força, pessoal? Eu tô vendo alguém tão alto lá no fundo! É você, Longarman? Eu subi numa porcaria que achei aqui no canto! Sai de cima de mim! Mas isso aí é um participante do programa! Espere um pouco! Você não é um Transformer! Mas eu tenho direito de adquirir que é um tribunal de justiça! Seria uma transformação como todos vocês! Não aceita discriminação! Quem é o nosso presócio supermático? O robô de vai ser comigo! Cala a boca, seu prego! Cadê o Dispenso? Ele é antissocial, mas eu vou o chamar! Repólio! Vem cá! Do que você me chamou? Que cara esquisito! Parece que o guia já se deu bem! Só no meio da mulherada! Ah, ele é uma gracinha! Não parece um bebê? Dá vontade até de levar embora pra minha teia! Então agora tá todo mundo liberado! Boa sorte, pessoal! Vamo pra farra cambada! Vambora! É isso aí! Beleza! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gears, você tem que lavar a louça, meu chapa. Ah, que que é? Eu tenho que fazer tudo agora e brincar de avena, por acaso? Sua exploração de menores, sabia? Vocês são todos uns sanguessugas. Está entupido. Bonnie! Oh, Bonnie! Que que é aí? Desentopa essa coisa aí pra gente! Mas tu tem um gancho? Nem pagando, vou enfiar meu gancho aí! Pensa na outra coisa, menos o meu garfo. Ainda não! Vai, vai que dá! Forte! Mais uma vez! Agora vai! Que nojento! Tá bom, sai, sai, sai! Sabe por que o Megatron usa um balde na cabeça? Sei não Porque não tinha pinico prateado Mas que folgado Que abusado Sai daqui, ó Se toca, meu Guias, tira o seu amigo daqui Mas eu não conheço esse cara Então quem é ele? Eu penetro na casa Vou trabalhar, seus nerdos Já te disse que aqui só tem doido? Eu sei A senhora sabe pra onde eles foram? Foram por ali Obrigado Ai, ai, ele é um gato Out OUCH!